No Rio, manifestantes saíram em passeata contra o governador Sérgio Cabral, em defesa do Maracanã e pedindo fim da corrupção. Eles se reuniram na Candelária e foram até a Assembleia Legislativa, onde cerca de 30 jovens assistiram a uma plenária e não quiseram sair depois do término. A segurança da casa foi acionada para retirar os manifestantes. Do lado de fora, a polícia fez revistas. De lá, o protesto seguiu para a Câmara de Vereadores. Cerca de 20 pessoas entraram no prédio como ouvintes no início da tarde e depois não saíram. A PM bloqueia a entrada. A Avenida Rio Branco, uma das mais importantes da região, foi liberada. Agora há pouco, manifestantes entraram em confronto com a polícia perto do prédio da Câmara. Bombas de gás lacrimogêneos foram lançadas e alguns manifestantes jogaram objetos, como cadeiras, nos policiais.